Música Um grave acidente aconteceu na noite de ontem, deixando duas pessoas mortas e outras duas feridas, que ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelo corpo de bombeiros. O veículo Corsa estava vindo da Bahia, com sentido a São Paulo, e tentou ultrapassar uma carreta vindo a sair da pista. Nós vimos aqui o que hoje mais causa óbitos na rodovia, que chama-se ultrapassagem. A ultrapassagem, nesse caso especificamente, ela foi mal programada, ela foi feita num momento errado. Para não colidir frontalmente com outro veículo que vinha no sentido oposto, o motorista tentou voltar bruscamente para sua mão em direção, colidiu na carreta e acabou capotando várias vezes. Dentro do carro havia quatro ocupantes, Maria da Soledade Silva de Oliveira, de 43 anos, e Tarcísio da Silva Oliveira, de 17 anos. Morreram no local. Os outros dois ocupantes ficaram presos nas ferragens, sendo socorridos pelo corpo de bombeiros e atendidos pela equipe do SAMU. Segundo informações, ao tentar fazer uma ultrapassagem numa carreta, o mesmo saiu da pista. E no local há duas vítimas fatais que estão presas nas ferragens e as outras duas vítimas foram transportadas para a cidade de Pirapora, com algumas escoriações e foram atendidas com apoio aqui do SAMU. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o movimento na BR tem sido intenso e os motoristas devem redobrar os cuidados. Os acidentes vêm aumentando e a gravidade ocorre sempre em ultrapassagens e em colisões frontais. Segundo um balanço feito, jovens e pessoas inexperientes têm sido as principais vítimas de acidentes fatais. Os acidentes vêm aumentando, assim, proporcionalmente à frota. A frota de trânsito vem aumentando, o número de acidentes também aumenta. Mas o que a gente vê é que a gravidade ocorre sempre em ultrapassagem, quase sempre em ultrapassagem, em função de colisões frontais. Ou, no caso desse agora, de saída de pista de capotamento, por ser uma ultrapassagem forçada, apesar de ser permitido, que você pode olhar, mas ainda assim ela tem que ser programada. Você tem que observar se a distância do veículo que vem no sentido oposto, se vai permitir que você alcance a sua mão com segurança, sabe? Então, tudo isso o condutor, a hora que ele está viajando, ele tem que pensar. A ultrapassagem tem que ser calculada, tem que ser planejada, você tem que observar a velocidade, que às vezes você acha que o veículo vem longe, mas a velocidade dele é grande. Então, você tem que observar antes de ir, né? Outro detalhe importante é a idade das pessoas que hoje vêm sendo vítimas de acidentes, vítimas fatais de acidentes. Normalmente são pessoas novas, inexperientes, né? Que é o caso dessa vítima aqui, que era um condutor novo, um condutor inexperiente, estava vindo da Bahia. Tem outro detalhe também importante, cansaço. Ele estava vindo de Paramirim, só ele dirigindo, quer dizer, ele vinha cansado também. Então, são todos esses fatores que a gente vê em todas as entrevistas, todo início desse feriado de férias, de feriados prolongados, a gente vai alertando o pessoal. Parar de tempos em tempos, não fazer viagens longas, ter muito cuidado com ultrapassagem, com velocidade, com consumo de álcool. Então, infelizmente, nesse caso aqui, os alertas não serviram e a gente teve aí esse resultado drástico, né? Com duas vítimas fatais. Música 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 Tchau, tchau.